Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio e hoje nós vamos conversar sobre empresas B, como equilibrar propósito e lucro. Como ter empresas mais sustentáveis, a gente vai falar sobre qual o papel do profissional de treinamento, dos líderes, em meio a tanta transformação, onde não basta só a gente buscar lucro nas organizações, mas contribuir com o crescimento sustentável do nosso planeta e tudo mais. Estou aqui mais uma vez com o Igor, tudo bem, Igor? Opa, Carlos, muito bom estar aqui e participar desse bate-papo sempre enriquecedor e olhar assim o impacto que a gente gera no mundo é sempre muito gratificante. Legal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, todas as terças-feiras nós soltamos um episódio dando voz àqueles profissionais que impactam, transformam e fazem a diferença para o nosso país e para o nosso planeta. E hoje nós temos um convidado que tem uma história muito interessante, atuou como executivo em grandes empresas, já morou em outros lugares do mundo. Estava até contando aqui a jornada que ele teve, passando pela Mongólia e tudo mais. Depois pedi para ele contar um pouco essa trajetória e hoje ele está à frente como diretor executivo do Sistema B Brasil, Rodrigo Santini. Ele que é, além de diretor executivo, ele é membro do conselho do Greenpeace Brasil e do conselho consultivo de certificação da Unesco. É isso. É isso aí. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Igor. Está sendo ótimo já o papo nosso, que já começou aqui antes, aquecido. Então agradeço mais uma vez essa oportunidade da gente poder falar desse tema tão importante. Legal. Para a gente começar, a gente sempre pergunta, né? Quem é o Rodrigo Santini como ser humano? E depois a gente entender um pouco onde é que você está profissionalmente, de onde você veio e qual o impacto que hoje a sua atuação junto aí do Sistema B tem feito para o nosso planeta, né? Estou tentando resolver isso na terapia, mas vou tentar resumir aqui um pouco. Acho que eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui, né? Acho que a vida, na verdade, é essa possibilidade de testar várias coisas, experiências, porque, enfim, acredito que a gente se enriquece quando a gente troca, quando a gente vai para lugar de desconforto, né? Profissionalmente eu acabei passando por muitos lugares, então empresas, né? Trabalhei em algumas empresas e algumas marcas diferentes, trabalhei na publicidade e hoje tenho uma atuação também no terceiro setor, né? Ou seja, mesclo aí a publicidade com empresas e com hoje a atuação, por exemplo, desde negócio de impacto a questões ambientais e temas sociais, né? Já trabalhei em uma organização que era focada no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Estou nesse espaço onde a gente tem discussões, obviamente, sobre questões ambientais, né? No Greenpeace e também no Sistema B hoje, olhando o negócio de impacto. Então, acho que essa possibilidade de transitar ela é muito importante e já entrando um pouco até nesse nosso espaço, né? Ampliar o olhar, transitar, perceber outras realidades é muito importante para quem trabalha com pessoas, né? Então, você compreender diversas possibilidades, diversos setores para poder ter uma visão mais ampla, né? Viver em 2022, 2023, nesses tempos em que a gente está agora, é necessário que a gente consiga ver o outro, não é possível ser só mais um indivíduo, apesar de muitas vezes a gente ser levado a pensar sempre no individual. É importante o coletivo e, obviamente, Sistema B, etc., quando a gente fala de, a gente vai falar um pouquinho mais de capitalismo de stakeholders, vai passar por aí. Capitalismo de stakeholders. Explica aí, o que é isso? Esse nome, né? A gente sempre trabalha com esse cuidado de traduzir os elementos, né? Stakeholder, na verdade, é todo aquele que está interessado, que tem um envolvimento com algum tema, né? Como assim? Quando a gente fala, por exemplo, numa empresa, os stakeholders de uma empresa não são só os clientes ou os trabalhadores. Você tem a comunidade que mora próximo, você tem muitas vezes a comunidade que não necessariamente mora próximo, mas que vai ser afetado pelos negócios daquela indústria, seja porque existe uma empregabilidade na comunidade que vai fazer com que ali seja gerado mais, por exemplo, recursos para essa comunidade ou o meio ambiente, né? Que também é afetado por essas relações. Então, a natureza é um stakeholder. A natureza é um ser que se afeta, digamos, de certa forma, essa entidade que se afeta por essa atuação. Quando a gente fala de capitalismo de shareholders versus capitalismo de stakeholders, o que a gente quer dizer com isso? Que o capitalismo tradicional, ele pensa só no acionista. É aquele geralmente que está no conselho, que está acima das empresas, que está recebendo esse lucro dela, né? Ele é o grande foco. A empresa pensa em lucro para fazer com que os seus acionistas tenham o melhor retorno desse investimento. Quando a gente fala de capitalismo de stakeholders, a gente fala que todas as pessoas envolvidas, né? E não só pessoas, mas todas essas entidades envolvidas, incluindo a natureza, elas devem ser pensadas pela empresa. Não são só os acionistas, eles são só um dos stakeholders, um dos interessados na empresa. E quando a gente para para pensar nos stakeholders em geral, isso abre uma porta muito grande. Porque você fala, a gente tem muita gente que é afetada pelo que eu faço. Como é que eu, na verdade, ao fazer os meus negócios, contemplo todos esses que estão sendo afetados, né? Ou seja, as pessoas, os trabalhadores, a comunidade, o meio ambiente, ou seja, todo mundo deve ser pensado, incluindo os acionistas, mas não apenas. Porque aí os negócios começam a ter que fazer sentido para o entorno. E se não fazem sentido para o entorno, por que é que eles devem continuar? Num momento em que a gente vive tantos desafios globais, né? Um negócio que destrói a natureza, que muitas vezes vai discriminar pessoas ou não incluí-las no processo, esse negócio, ele é mais... Ele cria um dano à sociedade, né? Muitas vezes é tocado como externalidade, né? Vou jogar para fora, isso aqui não é problema meu, né? Meu foco é trazer lucro para o acionista. A que preço? A sociedade hoje consegue dar suporte a uma empresa que não esteja construindo junto um futuro melhor, né? Não é possível que a gente espere que somente organizações sociais e governos façam esse papel. O papel de ser cidadão, o papel de todas as pessoas envolvidas. As empresas também são. São pessoas jurídicas, mas estão construindo um processo na sociedade. Então, quando a gente fala de capitalismo de stakeholders, nada mais é do que dizer uma empresa deve pensar em todo mundo que é afetado por ela, ou não só pessoas, né? Mas também a natureza. E todos esses seres, né? E essas entidades, elas devem se beneficiar desse processo. Se não, por que é que nós temos uma empresa atuando, colocando em risco, por exemplo, ou criando danos à sociedade? Olha só, bem provocativo, hein? Bem provocativo. Estou curioso, né? Para que você traga, para quem ainda não conhece o que é o sistema B, a empresa B. Mas antes, queria que você contasse um pouco. Nós estávamos conversando, antes de começar a nossa gravação aqui, sobre a sua história, né? E eu lhe perguntei o que te motivou a atuar, né? Frente, né? Essas questões sociais. Se isso já vinha desde pequeno, teve algum momento na sua vida que marcou. E aí você estava me contando um pouquinho da sua jornada. Acho que vale a pena você contar como é que você veio parar aqui. Sim. Acho que tem um olhar de mundo, né? Você tem razão. As coisas não necessariamente nascem do nada. Acho que eu sempre tive um olhar mais questionador, né? Eu sou um homem gay, então isso, obviamente, leva você a se questionar que lugar você ocupa, né? Você questionar o mundo em si, as regras no geral, né? E aí você, não necessariamente todas as pessoas fazem esse exercício, mas você projetar naqueles que não estão incluídos no sistema. Por que essas pessoas não estão incluídas? O que acontece aqui, né? E acho que é importante a gente colocar na mesa esses nossos lugares de vulnerabilidade, de muitas vezes de não participar desse todo, porque é aqui que a gente se reúne, é aqui que esse olhar acontece. Então, trazer também a sexualidade à tona, não se trata apenas da sexualidade, mas de mostrar que existe um olhar daqueles que não estavam incluídos no sistema e que se sentem, então, muitas vezes excluídos desse processo. E olha que eu tenho vários privilégios aqui, né? Que a gente poderia listar vários. Então, esse olhar de não se sentir incluído começa a questionar quem são os outros que não estão incluídos nessa história? Quem são as pessoas que precisam de inclusão nesse processo? Isso era algo que me provocava. Então, o tema social sempre apareceu, não com muita clareza, não sabia exatamente como era. E no começo dos anos 2000, né? Que é mais um momento ali que eu estou me formando, etc. Eu pensava, como é que eu posso fazer? O assistencial não me atraía, ainda que seja muito importante. Eu queria trabalhar com algo que fosse um pouco mais ligado à advocacy de causas, ou seja, à defesa de causas, por exemplo, de mudança de políticas públicas, etc. Não sabia muito bem nomear isso. Então, o que eu falei foi, eu vou para as empresas, eu vou entender o que acontece lá. Porque eu vou ter que dialogar com esse setor também. Porque é importante a gente entender o que acontece desse lado da mesa. Existe um olhar, existe uma forma de agir, né? E que a gente, antes de julgar, deve compreender o processo, para poder, inclusive, chamar para essa conversa, fazer a construção coletiva, né? Então, eu acabo tendo uma carreira, né? Do lado empresarial, né? Trabalhando fora do país, como diretor de Marte para a América Latina Norte, por exemplo, quando eu trabalhei no setor de moda, né? Muito mais de engenharia, textil, na verdade. Depois trabalhei aí também como um country manager de Ben & Jerry's no Brasil, que é também uma marca B. Sorvete, né? E aí ela já era uma marca B na época que você trabalhou lá. Super, super. Era uma das marcas, talvez, mais icônicas no movimento, junto com, enfim, Patagônia, com essas grandes marcas aí internacionais, que fazem grandes provocações. Porque trabalham, por exemplo, provocação de políticas públicas, né? No Brasil, a gente trabalhava uma pauta específica aí com o tema LGBT, que transcendia, isso já era anterior, mas que provocava, por exemplo, a criminalização da LGBTfobia, ou, por exemplo, pedia um protocolo de atendimento a pessoas LGBT no sistema de segurança pública, algo que, no geral, a empresa não está acostumada a fazer, né? Isso é advocacia empresarial. Então, existia um lado dessa marca que trabalha, assim, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que fazia provocações nesse sentido, junto com a sociedade civil, sempre respeitando esse lugar. Então, a partir desse momento em que eu também trafego, eu passo a entender que não necessariamente eu quero só atuar no terceiro setor. Eu quero atuar nos espaços onde haja espaço para a mudança. A mudança no sentido de uma inequidade. Tem inequidade? Podemos resolver isso aqui de alguma forma? E aí, cada cadeira tem o seu lugar. É impossível fazer isso dentro de uma empresa? É possível fazer isso no governo? É possível fazer isso em uma organização social, né? Cada cadeira vai ter o seu privilégio, o seu espaço. Mas o que é importante é a gente entender que nenhuma cadeira pode deixar de pensar nisso. A gente não pode só produzir por produzir, sem entender que existe, sim, um impacto em tudo que a gente faz. E um privilégio nessa cadeira também. Como é que a gente utiliza isso para endereçar questões sociais e ambientais que são tão urgentes e cada vez mais emergentes no mundo, né? Perfeito, perfeito. E essa sua trajetória, né? Essa história acaba direcionando a sua atuação hoje. E para quem não conhece o que é o Sistema B, conta para a gente o que é, o que é uma empresa B, da onde que surgiu. Você falou que começou lá nos Estados Unidos. Exato. Esse movimento, ele começa em 2006, nos Estados Unidos, né? São três sócios, na verdade, de uma marca esportiva que tinham essa marca e que desenvolveram muito bem essa marca. Ela cresce, etc. E se desenvolve várias políticas, inclusive, né? De cuidado com as pessoas, com o meio ambiente, desse impacto, né? Num momento em que não se discutia tanto isso. E existe um dado momento em que essa marca é vendida, né? E quando essa empresa, então, é vendida, esses novos proprietários da marca decidem simplesmente retirar essas políticas todas e focar na produção dos produtos, né? E os três sócios, né? Então, o Jay, o Bart e o Andrew, que são os fundadores do Sistema B, falam, poxa, mas o que tinha de mais mágico e poderoso naquela marca não eram necessariamente os produtos. Era essa forma de ser, de pensar e de agir com a sociedade. O que a gente poderia fazer para, de alguma forma, fazer com que outras empresas tenham isso e possam ter a segurança de que isso vai continuar, inclusive se elas venderem, que isso não se perca facilmente, né? Várias ideias vieram à tona, mas a que ficou mais forte era vamos criar uma série de, de certa forma, de estándares para que as empresas possam seguir, primeiro, criar esses lugares, criar essas políticas, criar esse framework, né? Essa estratégia para que essa empresa tenha impacto em algumas áreas específicas e muito importantes, né? Ponto número dois, né? Como é que a gente pode fazer com que isso se torne algo perene? Vamos alterar o estatuto da empresa, né? Porque ao alterar o estatuto da empresa você não consegue modificar isso tão facilmente. Você coloca como um objetivo que essa empresa tem que ter um impacto social e ambiental. E aí você estrutura isso de uma forma em que você auxilia as empresas, né? Com essa ferramenta que a gente chama de BIA, o BIA Impact Assessment ou Avaliação de Impacto B. As várias perguntas que nós temos ali te guiam num processo de criação desses estándares e no final, quando você chega, você atinge essa pontuação, etc., você muda esse estatuto, né? Você tem todo um processo, então, para a elegibilidade de receber a certificação. Isso significa, né? Para além de tudo, além de você conseguir ter instalado isso, né? Essas políticas todas, essa forma de impactar positivamente do ponto de vista social e ambiental, uma comunicação global. Porque você vai falar com outros mercados do mundo dizendo, olha, eu tenho a pontuação X, né? Eu tenho a pontuação Y na questão meio ambiente. Então, esse outro, né? Seja ele um comprador, um parceiro, etc., ele vai saber onde você está nessa jornada. O que também facilita para que você tenha negócios diminuindo riscos na cadeia. Eu sei muito bem quem é esse parceiro que está do outro lado do mundo. Ele foi revisado por esse sistema que é extremamente confiável. Eu sei a pontuação exata. Eu sei onde ele está melhor, onde ele tem que melhorar. E isso me dá facilidade também para montar a minha cadeia de acordo com o que eu quero de impacto. Impacto não é só, obviamente, o que eu faço, mas também é com quem eu escolho trabalhar, né? Perfeito. E essa construção gera um ciclo, né? Porque a hora que você começa a afetar a comunidade no entorno, ou você gera uma empregabilidade e gera o mercado consumidor também, na maior parte das marcas. A gente precisa dessa roda girando para as empresas terem essa sustentabilidade, né? Exato. Eu acho que isso acaba, na verdade, estimulando também a você... Primeiro, isso estimula outros a virem junto, porque muitas vezes existe essa coisa de eu não sabia que eu podia fazer, eu não sabia que isso era possível. Essa troca da rede, ou seja, eu tenho um benchmarking, eu posso saber como é que o outro está fazendo. Então, eu posso trocar também. Ao fazer parte dessa rede, eu também tenho acesso a benchmarks globais de olha, eu não estou muito bem nessa frente. Eu queria saber como é que se faz isso. Eu quero trocar, por exemplo, com pares, no sentido de empresas do mesmo porte, ou não, empresas que não sejam do mesmo porte, mas que trabalhem com o mesmo segmento. Então, também existe esse cruzamento, né? Hoje eu estou falando de mais de 6 mil empresas no mundo, então existe uma diversidade também para a gente trocar. São 6 mil empresas certificadas no mundo. No mundo. E no Brasil? No Brasil estamos chegando a 300 empresas, né? O Brasil hoje, como região, é a quinta maior região do mundo em número de empresas, ou seja, em um só país. Então, tem uma preponderância, e no Sul Global é o maior de todos. Então, existe uma preponderância desse mercado, e uma importância também de poder estimular e trazer isso, né? E isso também, além do Sul Global, é o único fora desses grandes grupos de língua inglesa. Então, tem um lugar aqui que é trazer essas soluções para o Sul Global, que de novo é a parte do mundo que mais sofre com as questões climáticas e sociais. Legal. Você falou do assessment, né? Se puder falar para quem está nos assistindo, como que eles fazem para acessar, se eles quiserem participar, ou seja, tem um líder, um empresário, que está aqui junto conosco, e ele quer saber como que a empresa dele está nessas questões. Como que ele faz? Olha, existem algumas possibilidades. Não necessariamente você precisa passar por um processo de certificação se você quiser utilizar a BIA, né? O BIA Impacto Acesso.Avaliação. Ela está disponível no nosso site, né? O SistemaBBrasil.org, você vai encontrar esse caminho para acessar a BIA. E a BIA é um questionário vivo. Então, você fala assim, bom, mas espera aí. Quem que é hoje uma empresa que é uma empresa certificada? Eu tenho desde as grandes empresas, né? Como Natura, Movida, Hering, até empresas pequenas, né? Que tenho alguns poucos, algumas poucas pessoas trabalhando. Então, você fala, mas eu vou ter que responder as mesmas coisas que as grandes? Não. Esse questionário, ele é muito vivo e vai se adaptando de acordo com as suas respostas. Ele vai perguntando o número de funcionários que você tem, você coloca, outras caixas vão ser abertas, dependendo do que você vai responder. A natureza do seu trabalho, né? A natureza do que a empresa faz. Então, é uma empresa de serviços, é uma empresa de produtos. Então, isso vai se adaptando e você vai respondendo. Ao responder essas perguntas, né? Você vai entendendo também o que você deveria fazer para ter, de fato, uma estrutura que pense em impacto hoje, né? E a gente divide isso em cinco grandes pilares, né? O pilar da governança, né? O pilar, depois, dos trabalhadores, dos clientes, da comunidade, aqui inclui, por exemplo, fornecedores, etc. E da questão ambiental. Então, se você olhar aqui, quando eu falo, por exemplo, do pilar da governança e do pilar ambiental, você já percebe que quando a gente fala de ESG, temos dois das grandes letras aqui, né? O E, de environment, de meio ambiente, e o G, da questão de governança. E esses três, né? Quando eu falo de comunidade, trabalhadores e clientes, é o social. Então, também, muitas vezes, a empresa fala que tem uma estratégia de ESG, está todo mundo falando sobre isso, o que eu deveria fazer? Segue a BIA, né? Abre a BIA e, de novo, a BIA é gratuita. É um diagnóstico gratuito. Você faz um diagnóstico gratuito, você entende onde você está, a pontuação que você tem, no final vai te dar, e você vai entender, mais importante do que pontuação, certificação, é você entender na jornada, que vai de 80 a 200 pontos, essas são as empresas elegíveis. Não tem nenhuma que tenha chegado a 200 pontos até hoje. Então, isso significa que você vai entender, olha, até tenho mais pontos do que 80, eu sou elegível a ser certificado, mas eu tenho muito a melhorar. E onde é que eu tenho a melhorar? Poxa, eu posso fazer isso, isso, isso. Então, também te dá esse norte, né? O que muitas vezes, assim, vou colocar... Certificação não é o fim, é o meio. Definitivamente, certificação é o caminho. É o caminho, é a jornada. E essa certificação, ela é revista também, né? A gente revê a Bia, essa avaliação, as perguntas, também de tempos em tempos, junto com uma audiência pública, chamando a sociedade a participar. Por quê? Porque essa certificação, de certa forma, é um espelho da sociedade. Vamos falar aqui sobre diversidade, equidade e inclusão. Quando é que a gente imaginava discutir esse tema há 10 anos atrás nas empresas? 15 anos atrás. Então, a sociedade é viva. E a avaliação, ela tem que responder a essas demandas sociais também, né? Perfeito. Nesse diagnóstico, vocês conseguem identificar quais são as maiores dificuldades das empresas brasileiras, por exemplo? Onde que ainda, de forma geral, tem alguma questão aí que pega mais? Vai depender muito de cada setor. De cada setor. De cada tamanho de empresa, né? Então, acho que existe, obviamente, uma maior facilidade, digamos, entre aspas, de você implementar melhoras numa empresa menor, né? Você tem menos pessoas, etc. Uma empresa maior, muitas vezes, pode demorar um tempo maior, né? Então, muitas falam assim, ah, mas é muito difícil conseguir a certificação. Isso vai depender de muitos fatores, né? Depende muito do quanto você tem que mudar da sua estrutura para você conseguir atingir essas frentes. Agora, é claro, você não precisa ter a excelência em todos os pontos, porque isso vai, na verdade, criar uma média nesse processo, mas isso vai variar muito de setor, de tamanho de empresa, etc. Então, questões ambientais podem ser mais difíceis para alguns setores. Questões, obviamente, de pessoas podem ser mais difíceis para outros, né? A diferença salarial, por exemplo, é um tema que a gente olha, né? Ou seja, se eu estou trabalhando equidade na sociedade, então, vamos olhar a minha diferença salarial entre o meu salário médio e o salário mais alto, por exemplo. Quantas vezes maior é o salário mais alto? Isso é o tipo de coisa que alguns países europeus, a gente sabe, essa diferença é muito menor. E a empresa, ela tem um papel chave na questão da igualdade, da equidade social numa sociedade, né? Por exemplo, nesse caso, qual que é a média? Ou qual que é o ideal? Não sei se existe um ideal dentro da certificação de vocês dessa diferença entre o salário. Mas existem recomendações, mas existem empresas que podem chegar muitas vezes a 100, 200, 300, 400 vezes essa diferença e isso, obviamente, afeta muito. Então, assim, como é que você trabalha? Isso vai depender do país onde você está, da realidade social onde você está. Então, tem uma série de fatores que é avaliado e isso também se avalia dentro dessa perspectiva. Então, existe talvez essa forma de trazê-lo cada vez mais personalizado. Para aquele que responde, é muito importante para que você tenha a inclusão de setores diferentes e de empresas diferentes também, de tamanhos, etc. Ou culturas. Você usa inteligência artificial, machine learning, alguma coisa assim para isso? Porque é uma complexidade grande. É uma lógica complexa, né? Porque é uma análise contextual do ambiente que a empresa está inserida, né? Então, para fazer isso, é uma análise... Exato. Então, por exemplo, você deu um exemplo da equidade. Tem algum outro exemplo prático que vocês olham para que a turma consiga entender? Ah, por exemplo, quando a gente fala de políticas de pessoas, né? Políticas de saúde, né? Como é que, por exemplo, essa empresa, ela está pensando, por exemplo, no bem-estado dos seus funcionários? Que tipo de políticas ela institui em relação a isso, né? Desde políticas, por exemplo, de um plano de saúde até políticas, por exemplo, de academia, etc. Então, ela vai olhar desde coisas mais simples até temas ambientais ligados a carbono, etc. Então, para cada um desses pilares, você vai ter uma série de perguntas que acontecem. E também, dependendo se você é melhor, por exemplo, em um certo tema, você trabalha muito bem a questão de diversidade, equidade e inclusão, que também você vai perceber ali que você vai ter uma parte sobre isso. Ela vai abrir mais perguntas também. Ela quer entender mais profundamente aquilo que você é bom, né? Então, ela não fica só focada em entender aquilo que você não está fazendo, mas em melhorar e estimular, inclusive, aquilo que você já está fazendo de bom nesse processo, né? Muito bom. E, normalmente, quem procura vocês para essa certificação? São as áreas que estão mais ligadas à sustentabilidade? É a alta liderança? Como que tem sido esse movimento? Diverso, cara. Acho que é diverso. Acho que a alta liderança cada vez mais tem se dado conta dessas necessidades. Seja por uma pressão social, seja por uma mudança de consciência. Acho que o caminho para cada um começa de um lugar diferente, né? Essas áreas, muitas vezes, elas estão ligadas, às vezes, à parte de pessoas, né? Então, muitas vezes, você tem a área de people and ESG, né? Que as empresas têm. Você tem isso ligado a áreas exclusivamente de sustentabilidade. Mas a gente sente que a liderança está cada vez mais envolvida. E esse é um tipo de processo que, mais do que tudo, a gente está falando aqui sobre perguntas, sobre questionários, documentos, etc. Mas o que está por trás disso tudo é cultura. Ganho de consciência, né? É total. Porque se você não tem a cultura, se você está ali buscando somente um papel para colocar na parede, esquece. Não é sobre isso, né? A gente sempre fala. A certificação não é um caminho que se encerra com a certificação feita. É um caminho que começa ali. Esse é o início da jornada. Porque essa jornada é uma jornada de descoberta. É uma jornada de você caminhar e falar assim o que eu tenho para melhorar? O que eu tenho para fazer? É ficar muito atento, por exemplo, à forma de fazer negócios. Porque o que a gente traz é uma série de políticas, etc. E você vai comprovar com documentos se você atende isso. Agora, isso não perdura se não for uma crença da empresa de que você deve fazer negócios priorizando, por exemplo, o bem-estar social e essa equidade social com a questão ambiental. Isso vai se perder no tempo. E uma empresa certificada ela se recertifica a cada três anos. Ou seja, se você não implementa um processo de mudança cultural existe um grande risco de você não conseguir a certificação. Porque essa roda tem que continuar gerando. Então, é interessante quando você recertifica que você pode comparar melhorei, ganhei mais pontos ou perdi alguns pontos. Se eu perdi, continuo elegível ou não. Mas se eu perdi, mas o que isso é? Por que eu perdi? Eu deixei de atuar dessa forma? Faltou aqui o envolvimento das pessoas. Então, a parte de treinar as pessoas, desenvolvê-las sob essa perspectiva de negócio que não é somente para o acionista e isso é muita coisa, parece simples, mas não é. É olhar para o todo é parte integrante do processo. E como que os acionistas estão olhando para isso? Entendendo que hoje existe também, de novo, esse lugar da jornada como a gente falou, que existe hoje uma série de marcos, sejam legais em termos de lei, sejam de políticas privadas, as bolsas, por exemplo, de negócios e as bolsas de valores que estão olhando também para esses índices. Ou seja, esses lugares também estão criando índices de responsabilidade social, sustentabilidade, o que quer que seja. e transformar-se em uma empresa que cada vez mais pensa nesses stakeholders todos, como a gente falou, é essencial para os seus negócios. Você já não consegue mais dialogar com uma sociedade porque existe uma transparência altíssima, ou seja, como é que eu me relaciono com todos esses stakeholders de uma forma que não seja correta. Isso pode gerar um escândalo, pode gerar uma série de coisas. Então, essa é uma lógica de riscos. Então, muitas vezes você entra por uma lógica de quero mitigar riscos de narrativa, etc. Você entra por uma lógica de mudança de consciência porque basicamente você começa a perceber que a sociedade não consegue mais dar conta. Você entra por uma lógica de negócios, olha, eu vou gerar mais negócios se eu tiver isso porque isso me abre portas com outras pessoas que estão, outras empresas que estão buscando fornecedores na sua cadeia que tenham essa forma de fazer negócios porque isso também os coloca menos em risco, etc. ou seja, você entra por portas distintas, mas cada vez mais a liderança e os conselhos estão compreendendo que sem uma estratégia como essa você fica em risco na sociedade, é cada vez mais isolado nesse processo. Tem algum estudo, alguma conexão dessas empresas, claro, tem mais perenidade, como que, tem alguma questão, por exemplo, do ponto de vista da B3, da Bolsa de Valores? Várias pesquisas demonstraram, inclusive, durante a pandemia que sim, empresas que tinham, por exemplo, um diálogo maior com a sociedade, etc., tiveram também uma resposta maior. Acho que aqui é importante também a gente entender que do ponto de vista de impacto, a gente falou muita coisa aqui, mas também tem um ponto de vista aqui que é do consumidor. Se eu tenho um diálogo maior, se eu conheço mais a sociedade, se eu tenho diversidade nas pessoas que trabalham, se eu tenho diversidade no meu conselho, se eu tenho uma relação com a comunidade, etc., eu também percebo com mais clareza o que essa sociedade precisa. Eu começo a desenvolver também produtos que respondem a demandas que existem na sociedade. Eu não fico um deslocado disso. Quantas vezes a gente ouve falar de empresas, por exemplo, que ao não terem uma estratégia de diversidade, equidade e inclusão, acabam fazendo campanhas excludentes ou acabam fazendo produtos que atingem somente um certo nicho e não conseguem vislumbrar outras possibilidades. A gente tem uma invisibilidade gigante no mercado. Quando você trabalha na publicidade, por exemplo, é muito interessante, eu trabalhei muitos anos na publicidade e eu nunca vi, por exemplo, um target de mídia que a gente fala que é quando você vai escolher aquela pessoa que é o consumidor que deveria ver uma campanha. Eu nunca vi, por exemplo, um target de mídia 40 a mais. É muito raro aparecer. É como se, de repente, pessoas que tivessem 40 anos ou mais já não fizessem parte do mercado de consumo. E o que acontece? As pessoas desaparecem, exceto para alguns específicos segmentos. Então, você começa a perceber que essa amplitude de olhar também traz pessoas dentro da empresa que falam, peraí, existem oportunidades que a gente não está olhando, não está endereçando. Então, esse olhar que inclui, ele também gera negócios, não é só um olhar também que está pensando nessas questões todas. É um negócio que também é inclusivo no processo. Traz outras oportunidades de negócio que estavam esquecidas. E assim, desde 2006 tem a certificação do Sistema B, 2006, né? Isso. Já passaram-se algumas crises. Vocês percebem alguma redução no interesse da certificação em momentos de mais crise? Vou te dar um exemplo. Acho que, mais de 20% das certificações que nós tivemos na história do Sistema B aconteceram no último ano. Ou seja, existe uma demanda muito grande, uma demanda cada vez maior, porque eu acho que se a gente começa essa história lá atrás, em 2006, etc., um mundo que ainda discutia algumas questões mais básicas, hoje a gente está vendo essa discussão acontecer em vários lugares. Já não é necessário mais explicar o porquê é necessário pensar em questões ESG. Agora, a gente está num lugar que é como implemento isso, né? Se alguém está ainda nesse lugar e fala assim, mas será que isso é importante? A discussão já aconteceu, né? Você está um pouco fora de lugar. Agora, a grande questão é como é que você implementa isso na sua realidade, na sua comunidade, para fazer sentido nesse território onde você está, né? Perfeito. Legal. Ou seja, não necessariamente vai te custar mais caro isso, pelo contrário, vai te gerar mais negócios, né? Com toda certeza, ou seja, isso pode custar caro se você não olhar para essa estratégia. Isso sim pode ser perigoso, né? Sabe que há dois dias eu participei do encontro de fornecedores, de um grande cliente nosso, e achei muito interessante que eles estavam, né, fazendo uma série de movimentações, que é a evolução da área de compras, da relação com os fornecedores, e eles colocaram que além da performance desses fornecedores com a empresa, eles estão olhando para a questão do risco, né? Que essas empresas têm e a questão do impacto social. E isso vai ser um fator de decisão na contratação, não só a questão de preço e de outras coisas. Então, o movimento das empresas que se certificam e que estão fazendo isso, elas acabam impactando toda a cadeia. e aí eu percebo que quanto mais consciência você ganha, e aí eu me coloco na posição aqui de líder, de empresário, você vai ganhando mais... É aquilo lá, aquilo que você não vê, você não é cobrado, mas quando você tem consciência e você começa a falar puxa, preciso melhorar isso na minha operação, você começa, se você negligencia, se você não olha para aquilo, aquilo acaba não fazendo sentido. Mas quando esse movimento toca, porque tem um propósito, eu estou escutando você falar e eu estou o tempo todo aqui, pensando na sua realidade. Eu estou pensando na minha realidade. Eu estou olhando para a minha operação e falando, puxa, tanto é que quando você falou de salário, a primeira coisa que eu perguntei foi, porque eu já estou fazendo a conta, quanto que eu como seu ganho versus a média, eu não fiz ainda o diagnóstico, eu vou fazer com certeza esse diagnóstico e ele demora para fazer? Como é que é? Eu acho que se você, de novo, claro, vai depender do tamanho da empresa, etc, mas se você, por exemplo, se compromete a chamar as pessoas para a mesa, acho que o mais difícil é quando isso é colocado com uma pessoa que às vezes não está no centro da operação, etc, e fala, comanda, essa pessoa chama as áreas, porque são várias áreas, você está falando de governança, comunidades, trabalhadores, como a gente falou, então eu vou ter que ter várias pessoas na mesa para responderem junto. Se essa pessoa não consegue engajar o time, vai ser mais difícil. Então eu acho que é importante o envolvimento da liderança por isso. Alta liderança. Se você coloca na mesa as pessoas, todo mundo responde, a gente consegue fazer isso de forma mais rápida. Legal. E qual, na sua visão, o papel da área de treinamento e desenvolvimento? É um papel essencial, eu acho que, a gente estava falando aqui, por que um líder se envolve com isso? É claro que, romanticamente falando, o ideal é que esse líder chegue pela porta da expansão da consciência. Ele percebe que existe isso e vou querer mudar, etc, mas existem outras portas, está tudo bem. Está tudo bem chegar para outras portas, a do risco, a da oportunidade de negócios, porque, ao entrar na jornada, você começa a entender a amplitude disso. Então, a porta pela qual você entra, está tudo bem. O importante é você entrar e você começar a ter esse novo olhar. E quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, a gente está falando muito dessa questão, que é, basicamente, treinar esse olhar. A gente está falando sobre letramentos das pessoas em relação às questões de diversidade, equidade e inclusão, por que elas são importantes? É criar um espaço para que esses novos profissionais possam entrar, é olhar, por exemplo, para as questões ambientais de uma outra perspectiva, o que significa, por exemplo, esse olhar holístico dos negócios. Eu simplesmente jogar para fora algo que eu não estou mais pensando, criando e produzindo, por exemplo, embalagens plásticas desnecessárias, etc. E quando eu começo a perceber o impacto que isso tem, eu falo, poxa, é minha responsabilidade o que está também indo para o meio ambiente. Então, como é que eu trago isso para dentro? Então, essa visão de entender que você e a sua responsabilidade não se acabam na porta da empresa às seis da tarde, mas que a sua responsabilidade é 24 horas por dia e não só dentro daquele edifício corporativo ou no home office, mas que isso vai muito além, isso começa a mudar a perspectiva e você começa a ficar muito mais atento. Para isso, a gente não pode considerar que naturalmente as pessoas vão chegar nesse lugar. Então, as áreas que vão trabalhar as pessoas para terem esse olhar precisam ampliar essa consciência através de uma série de formas, né? Letramentos, por exemplo, como uma das formas, mas é uma área essencial. De novo, certificação não é um processo só de responder pergunta, mas é um processo de mudar a sua consciência para que você a cada três anos possa se melhorar. A grande sacada é isso, não é o fim, ele é o meio para isso e às vezes é o start de uma série de coisas. E quem faz são as pessoas, né? E precisa desse aprendizado, dessa educação constante, reeducação, reaprender o tempo todo. Exato, porque a sociedade muda. Então, assim, é natural que a gente às vezes não saiba de alguns temas, a gente não está participando deles. Eu não sou uma pessoa que participo de algum tipo de vulnerabilidade, eu não sou uma pessoa negra, LGBT, etc. Eu não tenho uma relação hoje com a questão ambiental, estou aqui no meu dia a dia, mas eu preciso de pessoas que me tragam essa informação e que me ajudem e a corporação ela tem a possibilidade de fazer isso, né? Legal, sabe que tem uma frase aqui que eu... que me tocou, né? Está aqui, eu até anotei para trazer, que é ser uma empresa B é buscar ser melhor para o mundo e não apenas as melhores do mundo. A gente viveu uma era onde eu quero ser a melhor do mundo, eu quero ser a melhor da região, mundo competitivo, né? Hoje a gente vive um momento que a gente precisa colaborar para competir e ter uma visão mais ampliada. isso, para mim, assim, me toca e eu começo a me perguntar, né? Pô, peraí, eu quero ser a melhor do meu segmento ou eu quero ser a melhor para o meu segmento? Quando a gente vem aqui e traz concorrentes para falar, quando a gente está aqui trocando experiência, eu não estou querendo só ser o melhor, a gente está querendo aqui ser o melhor para o nosso mercado. Exato. Eu acho que, assim, essa é uma mudança pequena, mas profunda. É profunda, opa, certo! Ela não fala de competição, ela fala de cooperação e tem uma coisa que eu acho assim, a gente está competindo o quê? Pela embalagem do produto ou pelo conteúdo? Quantas coisas a gente pode construir junto, né? Se plástico é uma questão, por exemplo, como é que a gente escute isso de forma mais cooperativa, né? Como é que a gente desenvolve, por exemplo, produtos que vão responder a necessidades sociais e ambientais, né? A gente está numa sociedade que a gente produz o quê? A gente produz produtos para quê? E se a gente puder produzir produtos que resolvam questões hoje, que são questões sociais importantes, entendendo que nós, de novo, né? Como a gente falou, somos parte dessa construção conjunta, você também começa a vislumbrar outras possibilidades de fazer com um parceiro, de não fazer sozinho, de não precisar do protagonismo necessariamente, ou seja, como é que você impacta a sociedade de uma forma mais profunda ou, no caso, né? Como era no caso de Berengueres, de trabalhar, inclusive, com políticas públicas dentro do ambiente empresarial. Muita gente falava, mas isso é possível? A gente falava, olha, a gente não está inventando a roda, a gente apoia a sociedade civil que está trabalhando por isso. Agora, por que a gente não pode apoiar uma sociedade melhor, uma sociedade mais inclusiva? Por que eu não posso dizer, olha, é importante que o STF olhe para isso, olhe para essa questão e se posicionar com clareza e transparência para que a sociedade também saiba o que a empresa está fazendo? Ou seja, não fazer isso por baixo dos planos, mas fazer isso na mesa, chamando a sociedade, co-construindo, comunicando isso e dizendo, olha, esses são os nossos valores por uma sociedade mais inclusiva, por exemplo. Isso dá para fazer de várias formas. É olhar sempre o impacto em todas as suas formas possíveis que a empresa está causando. Totalmente. E existem tantas possibilidades, ou seja, tantas formas de agir que podem impactar positivamente a sociedade, seja através de uma simples questão de empregabilidade, ou seja, eu digo simples não porque ela seja simplista, mas porque muitas vezes depende do gestor. A gente fica esperando essa coisa de, não, mas a minha empresa não tem políticas de inclusão. Mas espera aí, você poderia pedir para o RH, olha, seguinte, eu quero currículos na proporção, por exemplo, na questão racial. Eu quero 60% dos currículos de pessoas negras, essa é a proporção do Brasil. Você pode pedir isso, isso não é contra a lei, etc. Isso está na sua mão. Você que está ali contratando um coordenador que vai contratar um estagiário, um gerente que vai contratar um coordenador, etc. Eu não preciso esperar que o líder tome essa decisão. Tem coisas que a gente pode propor de forma conjunta, discutindo com a nossa liderança. Se existem ideias, estraga para a mesa. A ideia não pode surgir só de um lugar. Sabe que a última pergunta aqui, nosso tempo já está chegando ao fim, era exatamente sobre quais as dicas que você poderia dar para os vários interlocutores. Então, a gente está falando de um profissional que não é o sócio, o acionista de uma empresa, não é o líder, mas é alguém de uma determinada área. Você já trouxe, assuma o protagonismo, influencia ali aquele seu ambiente. Mas quais outras dicas você poderia dar para quem está nos assistindo? Profissional de treinamento, um líder? Eu acho que são várias possibilidades. Eu sempre recebo muito convite para tomar um café, etc., porque eu quero mudar de vida. Eu quero trabalhar com propósito e agora eu quero trabalhar em uma organização social. Eu também já tive nesse lugar de achar que eu só poderia fazer isso de uma organização social. Você pode fazer isso da cadeira que você tiver. A grande questão é o que você, nesta cadeira, pode fazer em relação aos vários desafios que nós temos hoje na sociedade. Eu acho que o primeiro ponto é se letrar, é olhar para fora, entender quais são as questões sociais e ambientais hoje mais urgentes, necessárias. Ponto número dois é buscar parceiros para te ajudar a implementar isso. Então, aqui a gente tem algumas possibilidades. A avaliação de impacto B que é gratuita. Então, assim, eu quero entender um pouco mais sobre o meio ambiente, o que eu poderia fazer aqui. Vou dar uma olhada lá na Bia, vou dar uma checada, vou responder essas perguntas, vou ver onde ela me leva. A gente no Sistema B tem alguns programas. O que é o programa? O programa é quando você quer diagnosticar. eu quero saber onde é que eu estou nessa jornada, mas não consigo fazer isso aqui, eu estou, na verdade, com alguma dificuldade. A gente ajuda você a fazer. Então, existe a possibilidade de contratar o Sistema B para ele mostrar exatamente onde você está nessa jornada, seja na empresa ou na cadeia de valor. Eu quero saber como é que os meus fornecedores estão se relacionando com o seu entorno. Também é uma possibilidade. Então, eu acho que letramento é essencial, encontrar os parceiros ideais é essencial para você fazer acontecer. e aí, claro, trago as nossas ferramentas, a avaliação de impacto B que é gratuita ou programas que a gente tem. Não é só a certificação. Isso te ajuda também nesse caminhar. Muito bom! Essas provocações, a gente precisa levar isso para a pauta do TID, do desenvolvimento, para implementar cada vez mais essa cultura dentro das organizações, essa cultura do olhar externo. Inclusive, dá para olhar até a Bia para definir, de certa forma, o roteiro das entrevistas, para fazer perguntas de como é que você está em relação a isso ou aquilo, que são temas-chave hoje, usar o B. Inclusive, a gente fechou, por exemplo, com o Google essa parceria. O Google decidiu fazer uma análise, por exemplo, das empresas. Em que pé as empresas estão em relação à questão de ESG? Não de como elas estão, de como elas são percebidas pela sociedade. Então, o Google, na verdade, faz uma análise da percepção do consumidor, mas com base em quê? Com base nesses cinco pilares que a gente falou. Então, ele utiliza a Bia e o Sistema B. Então, o Sistema B e Google se juntam para fazer essas perguntas para o consumidor. E aí, o Google leva às empresas e fala, olha, você está aqui com uma percepção X, mas talvez você possa melhorar aqui nesse trabalho ou melhorar na sua comunicação, etc. E aí, inclusive, leva o Sistema B como parte dessa recomendação. Então, eu acho interessante porque a Bia, ela acaba estruturando essa forma de pensar ESG. sensacional. Estamos chegando perto do finalzinho do nosso bate-papo, que foi incrível, muito provocativo e de muito ganho de consciência. E se você chegou até aqui, provavelmente é porque você está interessado em não só atuar fazendo o que você faz, mas conseguir impactar ainda mais o nosso planeta, o entorno de onde você convive. E eu acabei convidando vocês porque me tocou quando eu vi, eu falei, puxa, preciso evoluir nisso. E não tem nenhum problema em dizer que precisa evoluir porque quando você reconhece isso, eu vou pedir ajuda para o meu time. Falar, pessoal, a gente precisa colocar algumas dessas questões como pauta, né? Algumas delas já estão, outras não. Mas vamos lá, vou falar aqui no famoso Tom Me Devolve aqui do nosso final do podcast. Vou falar algumas palavras que você complementa. Pode ser? Pode, com uma palavra? Como é que eu faço isso aí? Uma palavra ou uma frase? O que você se sente mais confortável? Tá bom. Tem umas oito, dez palavras que eu vou falar aqui. Futuro? Regeneração. Lucro? Lucro sempre pensando em todas as pessoas envolvidas. Propósito? Essencial para que a gente possa ter negócios que façam sentido na época que a gente vive, né? Governança? Transparência sempre. Treinamento? Essencial para a gente mudar a forma de ver as coisas e poder implementar programas como esses, né? Como a gente falou. Legal. Educação? Educação para ampliar o olhar, não só a educação formal, né? Mas a educação contínua é de transver o mundo. Gosto muito dessa palavra transver. A gente tem que ver para além daquilo que a gente estava acostumado a olhar, né? Cultura? Cultura, a alma da mudança e da transformação. Propósito? Propósito é isso, né? Como a gente falou, acho que é essa essência básica. que se não tiver isso, as pessoas não querem mais levantar da cama, né? Então, como é que eu faço esse propósito nos mover, né? Legal. Se eu tivesse trazendo aqui para um bate-papo, colocando aqui no meu lugar ou no do Igor, o menino Rodrigo, quando começou a carreira, que dica você daria para ele hoje com a sua experiência? Com a sua visão? Não digo nem a visão, né? Porque acho que é grande. Com a sua consciência, aliás. Eu diria que é possível a gente fazer a transformação, seja ela... Não tem pequeno ou maior. Tem, para mim, assim, os passos que você dá em direção àquilo que você acredita. Eu acho que tem muita gente querendo fazer, muita gente falando eu quero, sabe, trabalhar diferente, eu estou vendo o mundo com tantas questões. Eu posso. É possível da cadeira onde você está. Pensa um pouco, utiliza essas ferramentas que a gente falou e vá em frente. É possível fazer a transformação. Legal. Como é que as pessoas te encontram? Encontram o sistema B? Pode ser pelo LinkedIn, né? Então, o que fica aí mais fácil também, Rodrigo Santini, né? Do sistema B. Ou pode ser pelo e-mail também, rodrigo.santini arroba sistemab.org Não tem BR. Muito bom! Sensacional! Realmente uma expansão de consciência, de olhar. E eu gosto dessa... desse olhar de... Puxa, começa. Que você não precisa dar um grande passo, mas vai dando passinhos pequenos constantemente que acho que a gente consegue chegar lá e evoluir. enquanto sociedade. Exato, de forma conjunta, né? Pensando no todo. Levando outras pessoas. Exato, exato. E escolher quais batalhas você quer, né? Ali lidar e evoluir é um processo, como você falou, de jornada, de ganho de consciência e é um processo vivo, né? Não é finito. Acho que o grande desafio também disso é a gente simplificar linguagens. A gente usa tantas siglas, tantas coisas tão difíceis. Gente, assim, é pra gente viver bem. É pra isso que serve tudo isso. É pra gente ter uma vida saudável, plena, todos nós que estamos aqui, todas as formas de vida. Então, vamos simplificar, tirar todas essas... Ou explicar, né? O que significam, né? O ISD, né? Que a gente falou de meio ambiente, governança e social. Ou capitão de stakeholders. Vamos abrir isso. Vamos explicar pras pessoas. Tá tudo bem. A gente não tem que saber tudo, né? Desde o momento zero. Legal. Fazer o esforço, fazer sentido, né? Exato. O nosso esforço de dia a dia fazer sentido. Foi incrível, Rodrigo. Muito obrigado. Gratidão aí por estar com a gente. Obrigado a vocês, pessoal. Foi ótimo papo. Trocar essa experiência incrível. E agradeço a você pela sua audiência, pela sua atenção, pelo seu ganho de consciência. E vamos impactar não só o meio que a gente aparentemente tá inserido. Mas vamos ampliar a nossa visão pra perceber o impacto daquilo que a gente faz pra todo o ecossistema no qual a gente se relaciona. Falando que você consegue, no máximo, através de cinco pessoas, se conectar com qualquer pessoa do mundo. Ou seja, aquilo que a gente faz vai impactar um que vai impactar outro. Então a gente tem essa consciência muito importante. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que todas as terças-feiras nós soltamos um episódio e postamos no YouTube, Spotify e algumas outras redes. Um grande abraço pra você e até o próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.